O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PMDB Gabriel Chalita caminhou pelo bairro da Lapa nesta quarta-feira, dia 22 de agosto, para fazer campanha corpo a corpo com eleitores. O candidato entrou em vários comércios da região, cumprimentando pessoas na rua 12 de outubro até o Mercadão da Lapa. Foram muitas fotos, sorvete e choro. Teve também quem parasse o trânsito para cumprimentar o candidato. Minha senhora desceu do carro para falar com o Chalita? Lógico, eu amo ele de paixão. Se esta criatura chegar à presidência da república, a capo não tem mais falta de nada no Brasil. Ele é santo. Algumas pessoas soltaram o verbo e compararam o candidato com o ex-presidente Lula. Aí todos que entram lá é a mesma coisa, essa conversa não muda. É que nem o Lula, falou que queria ser presidente, quando ele saísse o salário mínimo ia estar mil reais, cadê? Gabriel Chalita passou pelos corredores da estação Lapa da CPTM e criticou a atual gestão do prefeito Gilberto Kassab. Nós acabamos de passar em duas passagens subterrâneas, as duas, no estado de conservação péssima. Isso é a fotografia da atual gestão da prefeitura de São Paulo. Você não vai a um bairro em São Paulo, pode ser de classe baixa, classe média ou classe alta, que você veja calçadas com acessibilidade, um cuidado, uma preocupação com essas áreas da cidade. Então a Lapa é esse retrato também. E disse que pretende criar ônibus expressos na cidade. Criar muitos corredores de ônibus. Um corredor de ônibus é mais rápido de ser feito. É claro que São Paulo precisa de metrô, só que isso demora e a população está sofrendo demais. Então nós temos várias propostas de expressos em São Paulo, que são ônibus sem parada, ligados à inteligência de semáforos, que a gente vai apresentar isso para mostrar para a população. A caminhada, que começou às 1h30 da tarde, terminou por volta das 3 horas, em frente ao mercado municipal da Lapa, zona oeste da cidade.